Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? PlayDark, quem tá falando são todos bem-vindos a mais um vídeo de SimCity, novamente aqui com tédios. Opa galera, terceira vez, vamos em frente. Então, não esqueço aí de conferir a GameSalvo, que foi quem me deu esse jogo, e que o SimCity tá com preço muito legal lá, muito bacana, preço ótimo. Então, eu confiro lá, tá menos de 100 reais, hein? Então, vamos aí dar uma olhada nas nossas cidades, aqui já tô com duas e o tédios ainda tá com uma, você não pretende expandir não? Ah, pretendo aqui, deixa eu ver aqui. Vou pegar mais uma lá depois. É. Você pode deixar que educação vai ser toda aqui em Brasília, inicialmente. Ah, então tá de boa. E eu dei uma reformada em Brasília, pessoal, tava jogando em off e tal, eu mudei algumas coisinhas, dei uma rejeitada nas ruas, pra ver se eu diminuía, porque tava começando a ter um trânsito bem chatinho. Eu não quero que tenha muito trânsito, não. Então, tô começando aí a dar uma rejeitada. Eu tenho outra cidade, véi, que eu, nossa, eu já quase fali ela duas vezes, véi. Ai, véi, porque tipo, eu tô perdendo ao invés de ganhar com os impostos, tá ligado? Só que eu tô ganhando muito de... Carvão, petróleo. É, carvão e tal, aí, é bem escroto. Mas, então, aqui, pessoal, vocês tão vendo que já tem os primeiros edifícios, ó. Tem alguns edifícios aqui, tá construindo mais isso aqui. Tá ficando bem bacana essa cidade, tô até gostando bastante. Depois a gente pode fazer aqui um, talvez uma rua cortando aqui no meio. É, não sei. Então, a gente ainda tá ganhando 11 mil, então tá bem de boa. E agora voltou a velocidade de leopardo, pessoal. Antigamente, pra quem não sabe, a velocidade de 2 e a 3, elas eram... Iguais? É, iguais. Elas eram a mesma coisa. Agora não. Agora a 3 é muito rápido, mega, ultra rápido. Você pode ver que é tudo... Ó, você pode ver que tem uma diferença perceptível. Sim, mas, tipo, é igual a 2, só que em vez de ir pulando de 1 em 1, vai pulando de 2, assim, 3, por aí. Não deu pra entender isso, mas tudo bem. Você tá falando da hora? Aham. Ah, sim, sim. A velocidade. Vamos aproveitar aí que temos aqui um dinheiro... Até que um dinheiro bom sobrando, vamos dar um upgrade em tudo que a gente pode aqui e logo mais a gente pode pensar em botar... Em botar os trilhos, né? Pra pessoa poder andar de bondezinho. Pode andar de bondezinho. Pode andar de bondezinho da estrona. A gente também podia aproveitar essa grana que a gente tá ganhando aqui, que é alta, pra poder conseguir um melhor. Já conseguir alguma grande obra. É, seria ótimo. Sim, eu tô vendo assim. Qual é uma das melhores grandes obras que tem aí? Cara, eu acho que é a... deixa eu ver aqui certinho que tem. Uma das melhores ou a melhor. É o aeroporto e o centro espacial, acho que são as melhores. Depois, galera, eu vou pegar uma cidade só pra turismo, velho. Praticamente não vai ter casa, eu vou querer fazer só pra hotel. Tipo, eu vou já botar coisa pra ter bastante turismo lá. Eu vou ganhar dinheiro só com turismo, que eu acho muito legal o turismo. Sim. Mas tipo... Opa, pode falar. Não, não, fala tu primeiro. Eu tô pretendendo botar pra aqui pro final, o lugar onde vai ficar o terminal de bondes. Ah, não. E o que eu vou falar agora? Tá, deixa. Eu também, se eu não me engano, do vídeo passado pra esse, eu acho que eu botei mais alguma escola. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tem essa faculdade, eu tenho a escola de ensino fundamental, escola de ensino médio. Eu achava que eu tinha botado outra escola por aqui. Deixa eu ver. Ah, e eu também tô com a faculdade comunitária. Não sei se eu já tinha mostrado isso em vídeo. E agora o que eu pretendo fazer é botar uma universidade. Então é só mais conseguir aí, conseguir mais 88 mil que a gente já consegue uma universidadezinha pra começar a fazer algumas pesquisas aí pra deixar a nossa cidade mais evoluída. Sim, também elas ajudam bastante na construção da grande obra. É? É que vai ser muito bom. Sim, pra construir tal grande obra tu precisa de... Pesquisar? Aham. Ah, tá. Aí já... Bloque. Tá. Beleza. Agora eu acabei de upar a maioria das ruas. Agora eu vou deixar... Pra quem não sabe, tipo, quando você upa a rua pra rua de alta densidade, você pode ver aqui, ó, que em cada cidade ela tem um nível aqui. Cadê? Deixa eu ver onde é que fica esse negocinho. Eu sei que tem, tipo, a... O estilo que ela traz. Tipo, se ela traz classe alta, classe baixa. Então, ó. Essa rua daqui, vocês vão ver aqui que vai aparecer, ó. É casinha. Essa daqui, ó, já é uma ca... Um prédiozinho. E essa daqui já são prédiozões, ó. Você pode ver aí pela imagem. Isso também acontece com avenidas, né? Então, é bom a gente sempre botar o máximo de upgrade. Pra que só venha coisa... Coisa fodona pra cá. Uhum. Outra... Uma coisa que eu aprendi, muito importante. Não é bom você botar... Na avenida principal... Muitas saídas. Tipo, no começo da cidade, muitas saídas de... Muitos sinal. Porque isso vai... Isso vai interferir muito, né, véi? Eu tenho aquela outra cidade lá que tá negativo. Que, às vezes, quando eu... Eu dar uma falida nela, eu tenho que pegar um empréstimo. Ela... Ela... O engarrafamento dela, pessoal, é muito longo, véi. Tipo, fora da cidade, bem longo, véi. Isso se irrita bastante. Tipo... Agora volta na velocidade de leopardo aí. Sei lá. Gepardo. Tipo, se tu vai construir uma cidade redonda, elas são as piores em trânsito. Aquelas circulares. Porque, tipo, tu não tem muita divisão nelas. E aí só tem, tipo, quase uma rua inteira. Ah, e... Fica sobrecarregado, né? Uhum. Tô ligado. Mas é uma também que tem mais habitantes, então também é boa. Uhum. Vamos botar, então, aqui atrás, pessoal. Vou botar aqui uma... Botar aqui um parquezinho bem de leve, só pra... Só pra melhorar aqui o lugar... A valorização da área. Porque eu vou tentar fazer aqui mais pra classe média, etc. Esse lado aqui. Aliás... Ah, não. Lembrei. Brasília vai ser só classe alta mesmo. Porque, pô, Brasília... Brasília, né, velho? Mas também não é muito bom só ter a classe alta, né? É que esse cara irrita aqui só. Deixa eu ver. Tem um aqui que é barato e ele é grande. Acho que é... Eu vou até aumentar os impostos aqui da classe baixa. Vou botar em 12%. Pra dificultar, né? Sim, eles não tão reclamando, só tá de boa. Malandragem. E reclamar é diminuir. Só na malandragem. Então a gente vai botando aí uns parquezinhos pra dar aquela valorizada legal na área. Sim. E o pessoal até que fica feliz, né? Então é bom. Aham. Tu tá com o aeroporto municipal aí? Não. Alguma cidade aí? Acho que Brasília tá, não? Não, não tá não. Deixa eu ver se não é eu. Deixa eu ver. É, eu aqui não é. Não, porque tipo, eu consegui pôr... Aqui um... Vale a pena? Vale a pena botar aeroporto? Sim, se tu for construir uma cidade turística, sim. Mas se não for? E se for uma cidade, tipo, pra estudo? Ah, sei lá. Não, porque tipo, aqui na prefeitura eu consegui botar o... O sincóptero aqui dela, né? E tipo, pra poder construir eu preciso ter uma... Um aeroporto municipal. Então, na região. Então, alguma cidade aqui do nosso deve ter. Ah, eu acho que... Eu botei no monte de bosta lá, sei lá. Não sei lá, certo. Ai, voluntários de um monte de bosta se pontificam pra coletar lixo de picadura. Lixo de picadura é tenso, né? Bah, querem imaginar. Cara, eu tô achando, velho. Se eu botar aqui, no lugar onde eu tô pensando. Se eu botar o... Se eu botar a faculdade aqui, vai dar um engarrafamento. É melhor numa avenida, né? Aham. Ô, cara, eu tô muito feliz aqui com a minha indústria. Tipo, elas tão já de classe alta. Ah, eu vou botar aqui mesmo. Beleza, eu botei a universidade. Vai ser aqui mesmo. Tô nem aí. Vai ser engarrafado mesmo. Que se foda-se. Caraca, que onda. Que onda de felicidade, velho. Que spoiler pela cidade agora. Caraca, você nem imagina. Pior. Tipo, tu sai colocando só as placas ali de escola ali. Que os caras já ficam felizes. Não sei como é que alguma pessoa fica feliz em ter escola na cidade. O povo bebeu. Tem problema. Ah, é. Agora eu posso instalar a casa do prefeito. Não tinha. Não sei como. Não sei se eu posso. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde é que eu instalo essa porcaria aqui. Ah, eu vou instalar aqui longe. Beleza, agora tem a casa do prefeito. Dá pra aprimorar? Não, né? Não. E essa mansão do prefeito? Precisa de 40 mil habitantes. Tô quase lá. Eu consegui botar na outra cidade. Na outra lá da região? Vem, a outra cidade tá com muita gente, mano. Nossa. Meu Deus. Quanto chove. Não, não. Não um monte de bosta. Tô dizendo a outra cidade na outra região. Ah, na outra região. Tem quanto? Aham. Tem tipo uns... Tipo uns 80 mil habitantes, tá ligado? Nossa, muita gente. E aquela lá que eu te falei, lá que eu consegui quase 200 mil. Caraca. Só que eu abandonei a região porque as outras cidades que eu construí em volta, elas não estavam... Elas estavam tudo falidas, então não ia adiantar nada. Ter uma super cidade e ter tudo ruim, né? É. Cara, eu não tô conseguindo aqui construir uma outra cidade, deve ser, porque você tem que me chamar mais uma vez aqui. Será? Sim. Vê ali. É a outra... Tipo, tem a... Quanto é que eu te chamo mais uma vez aqui? É só tu ir ali, clicar ali no... Deixa eu ver aqui. Visualização da região. Ali na visualização, tu explica ali em... Tem o reivindicário, chame amigos ali na outra cidade. Visualização da região. Ela tá em... Eu tenho... Chame amigos, beleza. Chame amigos ou tédios? Tédios. Via comit. Sim, porque acho que em toda a região aqui, elas são interligadas na mesma rua entre quatro cidades. Aí cada um fica com duas aqui. Aham. E... Mas a gente também tem ligação com outra região lá, por via de ferrovia. Ah, sim. Ferrovia. Aí a gente pode começar a utilizar também e começar a fazer coisa lá, é o que eu vou fazer. Aí, galera, eu já tô pensando aqui em fazer aqui no canto um negócio de bonde, velho. Será que vale a pena? Bonde? Depende. Depende de onde é que tu vai pôr. Você vai pôr na via principal? Sim. É, na via principal. Se ela tá bem engarrafada, aí tu põe mesmo. É, eu vou botar não sei aonde, porque eu não queria... Sei lá. Se ela tiver de boa, não precisa pôr. A minha tá aqui, tá tranquilona. Que é incrível, porque tá tudo sem nada. Ah, eu não vou pôr, não. Eu tenho uma única rua que fica engarrafada aqui, não sei porquê. Agora eu quero ver meu terminal de ônibus, se tipo, eu quero deixar no upgrade no máximo. Ué, cadê, velho? Caraca, eu não tenho? Eu tenho, velho. Não. Ah, achei, achei, achei. Ah, tá, mudou. Não, né, tipo, aqui tinha... Tá aqui a minha... Eu botei duas clínicas, né, na minha cidade. Aí, beleza, tem uma aqui, e aí tem uma casa ali na outra esquina ali do lado. E ela tava reclamando que pegou um resfriado, tá? Uma clínica, uma quadra... É, velho, eu nem ligo pra essas coisas, na moral. Sim. Eu mando os caras se fuderem também. Tipo, não tá de boa aqui o meu... Meu sistema aqui de germes aqui, pra não ter nenhum aqui, ó, meus hospitais, tudo. E ela tá protestando por causa disso. Ué, tá dizendo que falta energia aqui, como é que é a história? Energia? Não, peraí. Prefeito Pleidark, eu sei que você deve estar cheio de tarefas para cumprir. Tô mesmo, velho. Agora tem... Agora que tem uma universidade, será que você poderia dedicar um tempinho a pesquisar sobre uma grande usina solar? Putz, será, velho? É, porque ela é uma das construções que tu precisaria de uma universidade, das grandes obras lá. Ela e a do centro espacial. Mas eu vou precisar de uma faculdade de ciências, eu não tenho. Ixi. Na realidade, uma coisa que eu quero pesquisar é esse aqui, ó. Turbina vertical. Esse aqui eu vou pesquisar. Eu já pesquisei em uma cidade minha, mas ela bugou, velho. Infelizmente. Ah, é pra construir lá de energia, né? É, porque é muito bom, velho. Sim, mas tipo, também precisa, porque nas outras regiões que eu construía, eu deixava uma cidade só lá normal, assim, de indústria, e eu botava lá uma usina nuclear e comprava dela, as outras cidades compravam dela a energia. Aí nunca faltava. Eu tô pensando em botar um negócio que é só lá, velho. Mas sim, que eu botou. Ó, vê se tu consegue reivindicar aquela... reivindicar ali aquela outra cidade que tá vazia e abandona ela pra eu recuperar, talvez eu dê aí. Porque eu não tô conseguindo aqui, pô. Rapidão. Eu tô precisando... deixa eu expandir aqui meu... meu negócio de vento aqui que eu já faço isso. Sim. Aí eu vou aproveitar e na outra cidade já põe o moço no que era pra nós. O Reki tem que botar dois criatores, senão não pega tudo. Chega uma hora que vai faltar, né? Então... Rapidão, tô fazendo aqui os negócios. Aham. Botar um aqui... ah não. Não vai me dizer, velho, que eu vou... Tô aqui, pariu, hein. Fico puto com essas coisas. Fico puto. O que que aconteceu agora? Não, porque eu vou ter que destruir e refazer o negócio aqui. Loh. Então fodeu. Gastava 10 mil conto a tua. Porque, tipo, não deu espaço pra duas turbinas, deu espaço pra uma só. Aham. Ô, Playdike, então também bora fazer esse vídeo aqui de mais de 30 minutos que pelo jeito os inscritos gostaram, né? É, pelo visto vocês tão gostando, né, galera? Então vamos tentar aí fazer um pouquinho mais longo. Também não pode ser tão longo porque pode ficar sem jeito de assistir também, né? É, se for fazer um longo, fazer uma live aí. Aham. Ah, se maulinha os insuficientes, beleza. Tá de boa. Agora tá ficando bom. Vixe, véi. Agora eu ferro, eu preciso de água. Ah, vixe. Compra de mim, ó. Acho que eu tenho aqui sobrando. Deixa eu ver. Vou comprar aí. É, porque se eu tiver em falta, tu vai parar de comprar. Beleza, eu comprei. É, porque eu quero juntar 44 mil para fazer uma usina de... Tá ganhando quanto? Estação de bombamento de água. O que que você tá falando? Meu, tá ganhando quanto por hora? Tô ganhando 18 mil. 18 mil? Uhum. Não. E tava... Ô, 7 mil. 18 mil é quanto eu sei. Que susto. Caraca, 18 mil, hein? Porra. Eu só consegui uma vez isso aí. E não durou muito, não. Clínica ou hospital inativa? Tava com muito problema, mas tava ganhando bastante. Ah, vai se foder que não tem água. Foda-se. Ah, eu não acredito. Peraí, deixa eu ver. É, pior. Ah, eu não acredito. Falta de água. Tipo, eu não ter construído nada, assim. Perdi 300 mil. Acabou de aparecer aqui. Ambulância de picadura, não sei o que. Imagina uma ambulância com picadura na frente. Né, tipo, isso existe? Uhum. É, se eu pegar uma picadura em fábrica, ou de madeira, ou qualquer coisa. Tá, então o que eu ia fazer mesmo? Opa, já posso aprimorar a minha prefeitura, moleque. É isso aí. Ué, conseguiu quantos habitantes? Tô com 16 mil, ó. Tô atavessando. Tô atavessando. Tô atavessando. Qual departamento que ele tá precisando? Deixa eu ver se o de turismo já tem. Não tem a de turismo? Aleluia, funcionou. Aqui um... O que mais que precisa? Então quer dizer que fábrica de processador é bom? Sim, isso aí é muito bom. Só que tu precisa de cinco... De classe média lá, assim, indústria de classe média. Já tem. Você acha que eu já tenho, deixa eu ver. Mas eu não vou botar aqui não. Se for botar, eu vou botar lá na monte de bosta. Tem cinco edifícios de indústria. Tá, então... Ah, é difícil. Ah, a gente tá construindo aqui um, pelo menos. Não, dois? Ah, tá. Acho que a única coisa que a gente precisa agora é o de turismo, né? Departamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. É, a gente já tem tudo, beleza. É, tanto de boa. Então eu vou botar aqui o de turismo. O Rio é que eles querem que a gente cons... Ah, tem um desafio que eu acho que é um dos mais difíceis. Que é conseguir botar todos os departamentos numa mesma prefeitura. Rolou. Aí, acho que teria de construir mesmo a arqueologia lá. Tô dando uma olhada aqui. Acho que a gente não precisa de mais nada, pelo jeito, então, né? Aham, só preciso de um negócio pra tratar... Pra tratar... Pra tratar a água. Aham. Essas palavras com R são difíceis de pronunciar. Então, né? E como eu sou badass, eu vou destruir essa rua daqui pra botar meu negócio d'água. Sim. Ai, meu Deus, você tá falando velocidade 1. Caraca, é tão... É tão... Desesperador assim. Aham. De repente, tu tá em 13 e do nada começa a... Baixar. E a cair. Eu vou fazer uma pequena extensão aqui, pessoal. E aí eu boto... Ah, não. Cê tá de brincadeira aqui, não. Porra, esse negócio é muito grande, véi. Opa. Cê leva na segunda extensão, hein, pessoal. Ah... Se eu não tivesse... Ah, que azar. Vou botar aqui no cantinho mesmo. Beleza, agora vai ter água pra dar e vender, meu irmão. Vou até parar de comprar. Que agora eu tenho água pra caramba. Obedar que de monte de bosta parou de aliviar a água. Ah, eu acho que eu vou comprar de ti, então. Eu tô enviando ali pra Brasília, né? Brasília não tem água pra vender. Monte de bosta tem. Véi, pra que que você vai botar esse posto de recarga, tá nisso? Sei lá, mas deve poupar a energia tua. Será, mano? Sim, tu gasta energia com bastante coisa. Ah, eu não vou. Eu não vou baixar. Não vou botar essa bosta. Não, eu coloco só um aqui. Pra quem souber aí... Ah, se alguém souber, bota aí nos comentários. Se ele economiza, sei lá, alguma coisa aí. Eu quero botar num lugar que ainda não tem casa. Tô testando aqui uma coisa. Vamos ver se funcionou. Ah, vou botar aqui mesmo. Botei. Botei dois postos aqui um do lado do outro. Beleza. Tomei pobrezinho, mas tá... Deixa eu ver como é que tá... Ah, não, tá aqui agora, tá se espalhando. Como é que tá teu índice? Índice de aprovação? Aham. Ah, 73%. Tá até bom, né? Ah, o meu tá 73%. É, tá tudo de boa. Eu acho que o que mais tá feliz aqui é a área comercial aqui da minha cidade. Tô pensando em começar a reciclar aqui o negócio. Onde tá água? Sério mesmo? Reciclar é bom, porque ganha dinheiro também, né, reciclando. Mas o recicl... Pra reciclar ali também tu tem que ter lixeira de reciclagem, né? Ah, não, mas eu vou... Eu só vou começar a reciclar quando eu fizer o negócio de reciclagem na outra cidade, num monte de bosta. Sim, sim. Porque, tipo, quando tu clica ali no ícone ali da... de lixo ali, ele mostra quantas lixeiras estão sendo coletadas por dia. Lixeiras recicladas... Caraca, rapidão, rapidão. Eu posso aprimorar, velho, já a universidade. Que da hora. Já? Boa, coloca... Deixa eu ver. O que que eu coloco? Administração, engenharia, advocacia. Eu acho que o melhor é a engenharia, né? Sim. Acho que ia ser bom construir um aeroporto internacional, né? Ah, não, mas essa aqui não, porque... Na... Na... Na outra parte. É, engenharia, constrói. Vamos fazer um... Bora fazer um centro espacial? Que isso? Pra lançar foguete? Ele tá na grande obra. Aham. Bora? Deixa eu ver os benefícios. O dinheiro... Turistas e educação, ó. Hã? Tá cidade de educação, hein? Turistas e educação, os benefícios dele. Como é que sobe? É só tu clicar ali na grande obra ali, e aí tu passar o mouse por cima do... Da grande obra que tu quer construir. Mostra os recursos que tu precisa, o que tu precisa pra desbloquear, e os benefícios. E uma... Rápidez. Aéreo do Centro Espacial, universidade com faculdade de engenharia, que tá quase lá, conclua um projeto de pesquisa. Isso aí é até fácil. Só que demora, né, véi? Aham. Nossa, tava fazendo em outra cidade lá, demorou pra caramba, véi. Cara, eu tô com raiva desses bandidos. Agora eu vou construir essa faculdade de engenharia, beleza. Eu vou dizer, dá uma raiva dos bandidos, né? Tipo, eu construí o meu distrito aqui, bem no local aqui da cidade, próximo ao centro, e aí pega aquela área em verde lá, que é onde eles ficam mais patrulhando, né? E os bandidos vão bem na parte que não tem. Malandragem. Aham. O bom é que eu tô com o total aqui de... Opa, tô com 75% de índice de aprovação. Melhorando. Eu vou botar... Eu não sei porque que eu ainda não botei aqui o heliporto da polícia. Pronto. Agora eu vou dar uma chegada, acho que lá no monte de bosta, e vou ver se eu boto... Caraca, tá com 140 mil. Rolou. Eu vou ver se eu boto um negócio de reciclagem lá, se já não tiver, e aí eu começo a vender também coisa reciclável. Ligas. Liga, 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 liga. Liga pra você, parei. Vamos então já vendo aí o que vocês estão achando do vídeo, galera. Deixando aquele like pra dar aquele feedback que deixa os mano felizes. Se gostou bastante... Favorita... Amiga, oi. Vai deixar eu e o Play Dark feliz. Exatamente. E tá demorando aqui pra ganhar aí. Faz amor, felicidade, tchau. O que? Faz amor, felicidade, tchau. LOL. What the hell? What the hell? Caraca, tá demorando muito, velho. Eu tô ficando nervoso. Acho que vou botar uma estação de trem aqui, ó. Só que não dá. Eu tô ficando nervoso, cara. Eu tô... Eu tô... Playdeck morreu Então, você conseguiu Reivindicar aquela cidade? Ainda não Compra Abandona ela Que cidade? Aquela lá que tem Tipo, tem quatro Cidades conectadas por uma rua Tem uma lá que não tá Pega aquela lá E aí tem uma Bom galera, tá domando muito aqui Então né galera Já tentei duas vezes aqui Sair e entrar do monte de bosta E o negócio é que Tá um monte de bosta Então o que eu vou fazer é abandonar essa porcaria E quem vai pegar isso Quem vai pegar o antigo monte de bosta Então vai ser o Tedious Então tá aqui abandonado O Tedious, é, pode aí Você já vai começar com 26 mil habitantes? Provavelmente Sim, ele começa com a cidade inteira Como é que ela Do jeito que ela tá Ah, é verdade? Sim Caralho Se eu abandonar a mim Tu reivindicar ela Tu já fica com tudo pronto Que foda Sim Caralho Caralho Vou só fazer Só fazer cocô nela Vou só fazer indústria Não vou fazer mais nada Só indústria, tá ligado? Indústria, indústria Aproveita e já coloca o nome, né? Cocô da região Eu vou fazer Não vai ser um monte de bosta não Vai ser um monte de bosta não Vai ser Um monte de sujeira? Não, não Tem que ser um nome mais original Tem que pegar na espinha da medula Trefa de turística? Pela base do mesencefalo pineal Tem que ter um sentido Ai, peraí Antes Vamos ver como é que Vamos ver pra onde é que tá indo esse vento, né? Porque se tu fizer industrial E o vento estiver vindo pra cá Fodeu Fodeu, meu Fodeu Fodeu Se tu construir lá O vento vai todo pra um monte de bosta A poluição Bom, então deixa eu ver aqui Qual vai ser o nome dessa cidade? Ah, depois eu resolvo isso Foda-se Manda uns inscritos Gente, que vocês aí escrevem o nome aí É inscrito Vamos ajudar aí o Mano Play Dark E o Tedios Então digam aí o nome legal que vocês acham Pra cidade, beleza? E aproveitando também Já coloca um pra mim Pro Play Dark, né? Porque eu vou reivindicar a outra lá E não tem nenhum nome pra pôr Sim, sim Então aí já tem Os Aí já tem cada um ganhar um nome já E também vai ter uma interação maior Com os inscritos Tipo Que vai ser bom Pô, velho Tô precisando fazer um negócio aqui Meio diferente Mas parece que o jogo não quer, né? Ai, ai Corta lenda aí Acho que vai ficar legal desse jeito aqui Deixa eu ver Ó, já foi reivindicado lá a outra Mas A monte de bosta Ela não foi Tá, isso é meio que estranho Como é que tu já reivindicou A floresta de Fígaro? Mas tu tinha abandonado a outra Antes A outra não foi abandonada ainda pra cá Lol Ah, mas daqui a pouco atualizei É que esse jogo tá todo Todo lerdo Então Eu tenho que botar aqui a usina eólica E vamos ver Ah, o vento tá pro mar Então tá de boa Tá de boa É Agora eu vou fazer aqui Uma pequena via de acesso Aproveita e já manda dinheiro Que tu tem na outra cidade Pra essa aí Pra poder expandir, né? Que outra cidade? A outra lá, a Brasília Se ela tiver bastante dinheiro Não, não Não vou misturar as duas cidades Não Só mandando dinheirinho lá Vê aí se tem um local bem vazio ali Que tu não construir Aproveita e coloca uma usina nuclear A gente já pode destruir Mas eu vou primeiro botar a usina eólica mesmo E depois eu expando pra uma Coisada aí Entendeu, mas Deixa eu ver Ah, ela cabe aqui Então tá de boa Beleza, então Já tem a usina aqui Já posso botar Ah, não Não posso, não Agora tem que começar a fazer loteamentos Então Aqui atrás Só loteamento de indústria Industrial Ai, meu Deus Tô com problema de energia Vou comprar de quem? E na realidade eu vou Cara, deixa eu ver uma coisa Se eu fizer uma curvatura Dessa daqui, ó Vai, eu quero alinhar aqui Se eu fizer uma curvatura daqui Até lá Quanto é que eu vou gastar? Ah, eu vou gastar o que? Uns 14 mil Então Então acho que eu posso destruir isso aqui Ah, não Primeiro eu tenho que esperar Tem que esperar Primeiro começar a chegar a gente na cidade, né Então eu vou botar isso aqui Esse negócio aqui eu vou tirar um pouco Que também não vai ser tudo isso aqui, tá Vou botar um pouquinho de loja aqui Só pra zoar o rolê Ah, um dos meus prédios Comerciais de classe média Foi destruído E aí eu já tenho que começar a ganhar dinheiro Porque eu quero expandir logo essa cidade Eu só não Eu só não mando agora a porcaria do Opa, tem que A porcaria Eu só não mando agora Eu só não pego agora a porcaria do dinheiro Porque demoro pra caramba pra chegar, véi Muito bem Aham Talvez até que eu vou dar velocidade que eu paguei É o melhor É, e se o microfone deu um Deu uma abaixada aí agora, hein Abaixada? E agora começou a chegar gente que eu preciso de água Então eu vou pegar aqui um lugar com bastante água Que não é muito difícil na minha região Porque todo lugar tem água nessa porcaria Beleza, agora tem água O outro lugar é Vasile Opa, já tá começando a vir aqui Ah, 9% de imposto? Vai se ferrar Ah, é habitante de picadura enquanto eu trabalho em Brasília Beleza, 10% tá bom Agora eu já tenho uma renda de 200 Que bosta Ô, véi, como é que faz pra ter petróleo na superfície da cidade, hein? Superfície? Olha, petróleo só tem quando tu reivindica lá E se tiver, tem Não, mas tem petróleo Só que não tem na superfície Tipo, não tem na superfície da terra, tá ligado? Ela tá tipo lá embaixo, mano Fiquei meio chateado com isso Lá, eu vou visitar aqui, vamos ver Ah, fiquei Acho sério chateado Aí, agora é a hora do nome, véi Que nome que eu boto? Acho que seria legal deixar os inscritos escolher, não? É, pessoal Então Vamos aí escolher E quando vocês escolherem o nome mais votado aí nos comentários Entre os mais votados, né? É A gente vai escolher aí dentre os mais votados Qual vai ser o nome dessa cidade aqui Que vai ser focada em minérios e bosta e merda e coisas ruins A classe baixa vai toda vir pra cá Sim E a gente também podia escolher entre os três melhores, né? E aí mandar o público mesmo votar, né? É, talvez E aqui agora o que eu vou fazer é destruir toda essa via daqui Ué, eu tô vendo aqui o mapa de petróleo E colocar esta daqui Eu tô vendo o mapa de petróleo aqui da tua cidade Tá dizendo que não tem nada O quê? Não tem nada de petróleo na tua cidade Como assim? Ah, não tem mesmo, não tem, é verdade Ah, mas tem bastante minério ali, se tu vê Já vejo, peraí Vai dar uma boa renda E recomendo, pessoal, em certas coisas que vocês forem fazer Vocês darem uma pausada no tempo Ah, não Você tá perdendo dinheiro ou Tipo, eu sempre tenho que pausar Quando tem algum problema, assim Uma catástrofe, tipo terremoto, assim Principalmente chuva de meteoros Ah, é? Por falar nisso? Agora há pouco, né? Deu uma chuva de meteoros Nesse meio tempo, assim, de pausa Que até o Leandre conseguir entrar E mesmo assim não foi Uma linda chuvinha, né? De meteoros Passa, assim, na terra A vassala tudo Sim Tanto, tipo, a terra enorme Com tanto lugar pra cair Que é bem na minha cidadezinha ali Pacífica Putz, velho Nem tem tanto carvão assim Achava que ia ter muito carvão Mas tem bem pouco É, mas minério pelo menos tem bastante, né? Nossa, minério nem tem muito, não Tem só um bilhão aqui Ah, é? Eu não vou nem fazer carvão Vou só fazer minério O problema é que eu não vi isso aqui antes Eu fiz um grande erro Eu não vi isso aqui antes De começar com a sua cidade Sim, velho E agora? O que você acha que eu devo fazer? Hum, deixa eu ver Depende, tira ali os Já que tu disse mesmo que ia fazer uma Uma cidade industrial Podia pôr ali o Como é que é o nome agora? Ali pra pegar o carvão ali A mina de carvão Ah, é minério De um lado de cada rua De um lado de cada rua Da rua ali De cada lado E pegando, né? Porque É, eu vou deixar ele pegando aí Porque também Tem espaço, ó Eu posso botar uma aqui Pessoal do que tá vendo o vídeo Eu acho que eu posso botar uma aqui E posso botar uma aqui desse lado E mais tarde mais uma aqui Que eu acho que vai ser bem proveitoso E talvez, só talvez Uma aqui também Pra pegar essa área daqui E uma outra aqui Caraca, tem muito lugar pra pegar Aham É, então eu acho que pode Dá pra fazer umas 5 aí De boa E eu acho que vai demorar Bastante pra acabar Então vamos deixar o tempo aí No máximo Pra gente já conseguir rapidamente Isso aí Esse negócio que a gente precisa E na cidade já tá com mil habitantes Até bom pro começo Aham Ah, galera E pra quem não sabe Ali pro Quando vocês colocam Um armazém comercial Ele sempre vem com um armazém Já pronto ali Que seria o armazém de carga Sim É sempre bom vocês apagarem Esse armazém E colocar tudo na especialidade Que vocês querem Porque tipo Se tu constrói uma grande Sei lá Põe no máximo Petróleo Se tu deixar o de carga ali Tu vai ter que construir Um novo armazém Porque tu vai ter Excesso de petróleo Sim Agora se tu Tirar aquele de carga E botar mais um de petróleo Tu ganha bastante espaço Pra ele não ficar nunca lotado Só de vez em quando Ah, tá ligado Aí É bem bom Ah, eu acabei de botar aqui O negócio de minério Já peguei um empréstimo Zinho maroto aí Sem Aqueles empréstimos Que só se ferra Todo Aham Aí eu vou Expandir aqui um pouco E Expandindo aí Eu já Eu já boto O armazém comercial Aqui perto Vai ficar de boa E vai ficar bem De boa Deixa eu ver como é que tá Meu Minha de minério Bota bem aqui em cima O armazenamento aqui Sim Aí Fechado Recrutando trabalhadores Beleza Boa Agora a gente já vai começar A ganhar dinheiro com Agora não Daqui a pouco Uma mina de minério E mais pra frente Eu pretendo fazer aí Uma usina de fundição E aí eu acho que Depois eu faço Aquele de chip Né De processador Aham Pra O de Recórdio Eletrônicos É Eletrônicos Cara é difícil Lembrar nomes né É É tanta coisa O Ted O pessoal Falou que é muito bom Esses de eletrônicos Dá muito dinheiro Se tu Botar ele quase No máximo Já ganha bastante Assim um cem mil Por dia Vuxi Tipo Tu consegue um milhão Velho Tô pensando Tô pensando Em botar aqui Um salão de jogos O que você acha Acho que seria bom Atrair turistas Turistas Pai meu Deus Cara tá difícil Tu precisaria De algo turístico Algum transporte turístico Que aí teria entre o Ah eu deixo aqui só de boa Só pra quebrar um galinho Vai Só pra deixar o pessoal feliz Deixa isso aí Já pôr ali o terminal de balsas O aeroporto Até mesmo a estação de trem Então deixa eu Quebrar uma casa Só pra botar uma placa Não acredito Ai cara Eu nem sou escroto não E aí então Eu vou botar A placa da mais O que? A placa da mais Moradores assim Na cidade Do que uma casa Vou botar um clube da comédia Que vem de boa Tipo Se tu quer botar Tua área comercial No máximo Assim Consulir um maior Tipo de maior prédio Assim comercial Tu precisa pôr Alguma Atração turística No meio Tipo Tem ali O que eu uso Quando eu construo Algo turístico Aqui Deixa eu ver o nome certinho Que é o Isso aí também é bom Pra vocês usarem Galera Meu Deus Perdi Oi Pode falar Pode falar Aqui O edifício Copan É 50 mil Ele ocupa Doi Ele ocupa Uma parte boa Assim Mas Onde Onde é que tem isso Onde é que tem esse Difícil Copan Na Na cultura Cadê As áreas comerciais Que tiverem em volta Se forem pelo menos De alta classe E já tiverem Elas só por causa Daquela Atração turística Elas vão subir Subir pra onde Vão crescer Assim Ficar um spread gigante Lol Qual é esse Tupan Tupan Sei lá Cupan Cadê Ele fica na segunda página Segunda página Ah Cupan Sim Da hora Vou botar ele depois Sim Ai ai Ah Preciso botar uma polícia Vê Classe baixa é foda Oh Playdark Agora Por ti mesmo O que é que tu preferiria Botar na tua cidade Uma estátua da liberdade Ou a Cadê Já apareceu Agora cadê Aqui Ou o Empire State Pô Empire State Empire State Não Estado da liberdade Estado da liberdade Sim É os mesmos preços E são os mais caros Vixe Eu já consegui Bah Eu já posso construir um deles Tô louco Só que eu não tô afim não Eu vou Eu quero Eu vou Eu vou querer usar aqui Pra gente poder construir A grande obra E vai ficar de boas Aham E tipo Ahn Numa outra Numa outra região Que eu apaguei Acho que foi Semana passada Que foi aquela lá Que eu falei lá Da Das Cidades Vizinhas Falidas Ahn Eu construí Empire State Ô louco Caralho Tu nem imagina Quanto prédio De comércio Cresceu em volta Vixe Caraca Que tá um trânsito Só esses caminhões Que estão Trovando trânsito Caminhão de lixo Vai se ferrar Mas eu acho que é Caminhão de lixo Caraca Tu nem imagina O trânsito Que tá por causa Do caminhão de lixo Nossa Depende Os mais chatos É quando tu constrói Um distrito Policial E fica tipo Os carros Tudo Atrás do outro Pra pegar Um ladrão Tá Tipo É 20 carros Pra pegar Um ladrão Tipo O cara é filho Do Chuck Norris Então Os caras Sem noção Vai só mais um tempinho E eu ganho mais mil E consigo construir O negócio aqui O negócio que eu não entendo Aqui no SimCity É que tipo Tu Ele Quando Todo mundo deve saber disso Lá do ícone Ali do bombeiro Ele fica em amarelo Quando tem algum incêndio É Beleza Mas tipo O que a pessoa vai fazer Sim Ele reclama Que tem incêndio Aí tu clica ali Beleza Mostra lá que tem fogo Mas aí mostra Os edifícios incendiados Por dia não tem nenhum Pra que então Reclamar E aí tipo Aí eu clico ali Pra demolir Porque teve incêndio E não tem nada Pra demolir Por quê? Porque eles resolveram Esse problema E só me avisaram Pra nada Só pra perder Meu tempo mesmo Meu tempo De uma hora Num jogo Que dura 30 segundos Então pessoal A gente já tá aqui Estamos aqui Fazendo a cidade A cidade já tá com Mil habitantes Já Tá até bonzinho E tinha uma coisa Que eu tava pra construir Ah eu preciso construir Um negócio policial Depois eu vou precisar Deixa eu ver Colocar um pouco mais De água Um pouco mais De energia Na realidade A energia já tá em Já tá em falta Deixa eu inclusive Botar aqui Alguma coisa a mais Deixa eu ver Será que não seria bom Ver quanto tempo De vídeo já deu? É justamente Então acho que a gente Já vai finalizando o vídeo Por aqui pessoal Não esquece de deixar Aquele feedback Bem bacana aí Que nem A gente tá conseguindo Um feedback Um pouco mais alto Pra um vídeo De sim city Que eu sei que o feedback É um pouco menor Mas continuo trazendo Porque eu sei que tem gente Que gosta bastante E eu gosto muito De jogar Então confiram aí Confiram aí Confiram aí A loja da GameSalve Exatamente Preços ótimos De jogos E etc Pode conferir lá Que é confiável Hein galera Tem mais alguma coisa A adicionar? Ah sei lá Se gostou do vídeo Like Se gostou bastante Favorito E é isso Até o próximo vídeo Né galera Exatamente A gente se vê no próximo vídeo Vou aumentar aqui Um pouquinho Uma cidade Botar algumas coisinhas a mais Tudo mais Em off E é isso aí pessoal Agradeço a todo mundo Que tem assistido até agora Uma boa ação pra todo mundo E até o próximo vídeo Falou galera Vamos